Não me chame de nequinho, o que é que ela quer, o que é que ela quer, o que é que ela quer Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Chocou a chapa, viado Quer peru, quer peru, não sui, não sui Não me chame de lenquinho, não me chame de jades Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Não me chame de silvinho, não me chame de lenquinho Amo, me ligo pra lá, amo Quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Chegou a chapa, jades Quer peru, quer peru, quer peru, vai, 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 toma, 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 toma Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Só viola, só viola Quer peru Elza! Oi, vida! Compareça aqui a secretaria aqui na frente comigo Olhe pra cara dele que tá filmando aí Olhe pra cara dele e fale, vai Você nunca me comeu assim Você nunca me pegou assim Você nunca me pegou assim, vai Você nunca me pegou assim Segura o tribo aqui, botão Você nunca me pegou assim, vai Aí menina que tá embaixo agora pulsa Junto com o cubo da batera aqui, ó Fica de quatro e pulsa, 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 pulsa É só madeira, 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 madeira Chegou a chapa, jades É só madeira, 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 madeira Vai, 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 vai É só madeira, madeira, madeira É só madeira, 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 madeira É só madeira, madeira, madeira É só madeira, a melhor parada gay de cajazeira de todos os tempos, viado Swing! Você nunca me pegou assim, você nunca me pegou assim Você nunca me pegou assim, vai Você nunca me pegou assim, você nunca me pegou assim Você nunca me pegou assim, vai Baixinho, baixinho Ai meninas aí embaixo, fica de quatro pulsando junto com o bubo Fica de quatro e pulsa, 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 pulsa Fica de quatro e pulsa, pulsa, pulsa É só madeira, 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 madeira Ai droga, é só madeira, madeira, madeira Imagina isso, carnaval, pai Sou madeira Que devassa, né? Sou madeira Sou madeira Abraba Sou madeira Você nunca me pegou assim Você nunca me pegou assim, vai Fica de quatro e pulsa, 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 pulsa É só madeira, 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 madeira Madeira, 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 madeira Madeira, 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 madeira Vai, vai, vai É só madeira, madeira, madeira É só madeira, madeira Sacra Produções, a loja é uma terra Sou madeira A culpa é de rir de vez Madeira, madeira Suí, suí Cuidado com a lapada